Pô, pessoal, daqui é o Tegasinho e o Vizinho do Sal e neste vídeo, sem dúvida alguma, quero já começar por vos agradecer porque são 10 anos de canal. Pois não, maltinha, para quem não sabe, o meu primeiro vídeo foi publicado dia 30 de Março de 2012 uma década do trabalho e do vídeo, Jesus. Malta, o patrocinador deste vídeo hoje é o Raid Shadow Legends e vocês estão aí sentados a olhar para mim, por favor, Awesome para mim é o melhor jogo que existe de telemóvel e se vocês não sabem do que é que eu estou a falar, é Raid Shadow Legends quero tirar aqui um momento para vos falar da minha parte favorita que é um conteúdo que eles têm notamente que é da Doom Tower e basicamente é uma torre gigante, que é uma prisão e para vocês chegarem ao topo desta torre vocês têm que ter uma infinidade de champions espetaculares. Tem algumas partes que são fáceis, mas depois tem outros bosses que não é mesmo nada, nada fácil de ultrapassar. E sinceramente nunca houve a melhor altura para vocês começarem a jogar agora porque vocês se usarem o meu link ou se usarem o meu QR Code todos que vocês forem novos jogadores vão ter um pack de starters basicamente que vale mais ou menos 30 dólares para começarem a vossa jornada aqui no Raid Shadow Legends e o que é que eu estou a falar, basicamente o champion gratuito que é o Tyrell, é um champion espetacular 200 mil de silver, 1 XP boost, 1 Energy Refill e 1 Ancient Shard e que vocês podem basicamente dar summon a um champion, pode ser mesmo top e vai ficar convosco aí no game. Como vocês podem ver, o champion Tyrell está aí e sinceramente vocês podem ter o gratuitamente vai sair através do link que está na descrição e todas as rewards que eu vos referi vocês vão encontrar na vossa box nos próximos 30 dias. Desde já, muito obrigado a todos e mais uma vez já sabem Raid Shadow Legends, está aí o link na descrição. Neste momento o canal conta com mais de 4 mil vídeos mas eu tive que eliminar para aí mil e tal quando vieram umas regras novas para o YouTube por isso imaginem que é tipo 5 mil vídeos em 10 anos. O que eu fiz também foi no Instagram fazer um postzinho em que vocês faziam umas perguntas para eu responder e eu tentei selecionar as perguntas quais que teriam mais ênfase e que realmente o pessoal procura mais saber sobre mim neste momento. Não se esqueçam de seguir no Instagram Tiagoski 555, lá eu sou bastante ativo em termos de stories e tudo por isso dejam-se sempre à vontade. Antes de mais, durante estes 10 anos quero dar mais uma vez um muito obrigado a todos que me acompanharam desse lado eu sei que quase ninguém acompanha desde o início porque isto faz parte eu hoje gosto, amanhã já não gosto para o ano já não curto muito se calhar no outro já vou gostar mais e o conteúdo, malta, então mudou de uma maneira incrível. Para quem não sabe eu comecei apenas e unicamente a gravar vídeos de Minecraft ou seja, Minecraft depois arranquei para o CS era vídeos sem webcam, sem nada um setup completamente shiny mesmo tipo, vocês às vezes acreditam que não dá para começar mesmo lá de baixo mas acreditem que dá porque foi assim que eu comecei. E claro, agradecer por estas fantásticas placas já tivemos mais 3, 2 canais com mais de 100 mil subscritores atualmente ainda temos o meu canal secundário se vocês não subscrevem tem aí o linkzinho em baixo no meu canal de jogos onde eu vou publicando alguns jogos que faço na Twitch e aquela grande placa de 1 milhão sem dúvida alguma que foi o maior objetivo aqui no YouTube. Por isso, à parte disto vamos embora Zé espero que daqui a 10 anos esteja cá outra vez e estou mesmo muito contente por isto ser a minha vida sabem, tipo são tipo 10 anos de carreira eu tenho 28 comecei aos 18 é muito tempo mesmo a minha vida profissional foi sempre isto então, sem dúvida alguma pelo menos hoje estou de coração cheio. Sendo assim vamos às perguntas temos aqui algumas perguntinhas que eu vi que realçaram e que foram realmente as que mais estão sempre a aparecer tal, 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 tal podemos começar aqui pelo do Rui Duarte pensas comprar um carro elétrico devido ao aumento exagerado da gasolina? Rui Duarte um grande abraço para ti e eu esta até vou responder em duas fases que há muita gente me pergunta pensas comprar outro carro ou então pensas comprar um carro elétrico por causa do preço da gota? como vocês sabem atualmente eu tenho o Range Rover Evoque carro familiar 5 estrelas não tenho razão de queixa e tenho o Audi TTRS que é o carro para brincar brincar com quem diz e não não penso trocar de carro tão cedo tenho outras prioridades tipo os carros já está excelente ou seja não posso pedir melhor tipo o Evoque é um carro de família espetacular o TTRS também é um carro super desportivo altamente para ir dar umas voltas para curtir um bocado com o pessoal etc eu não penso mesmo de todo nos próximos anos trocar de carro duvido muito só se aparecesse assim uma grande oportunidade ou uma grande venda ou assim mas sinceramente duvido muito carros elétricos para já não puxa apesar de saber que sem dúvida alguma isso provavelmente irá ser o futuro próxima pergunta é do Matomba ganhas o dinheiro que mostras os casinhos ou uma parte para publicitares eu acho que esta é das perguntas que mais aparece não só aqui mas na Twitch e se tu não me segue na Twitch segue-me lá ok linkzinho da Twitch é este aqui já sabem Tiago Ski 555 tipo Santê na Twitch sou muito ativo lá faço sempre umas lives ao longo da semana 3 ou 4 lives pelo menos temos tido sempre e uma das grandes partes das lives é isto mesmo é os casinhos eu acho que muita gente tem esta curiosidade e eu ao falar por mim vou falar também por grande parte dos youtubers e influencers que fazem casinhos que é é muito raro muito raro o dinheiro ser nosso ok normalmente o dinheiro é sempre patrocinado e às vezes quando nós tipo ganhamos já vou dizer às vezes vem winners tipo ridículas de 5 mil 10 mil euros não é nosso ok pelo menos falo por mim ok não é meu quem me dera não é meu maior parte do dinheiro que nós temos é para realizar content ok que entendam isso é para fazermos uma boa publicidade porque é para isso que nos pagam o casino é feito para ganhar como é óbvio e para o utilizador perder claro que há sortes sempre é como eu digo se vocês forem ao casino e sacarem um grande prémio é deixa o Laura saiam porque a longo prazo vocês vão sempre perder mas respondendo não é muito raro existe casinhos que sim que dão-nos o dinheiro e dizem olha esse dinheiro é teu se perderes já foste se ganhares é teu na mesma mas a maior parte é tipo olha tens este dinheiro fazes o teu conteúdo na live divertes com os teus viewers etc mas não é nada teu e depois pagam por exemplo mensalmente ou por live stream por story por aí fora percebes próxima pergunta Miguel Paes pensas em ir viver para o outro lado abraço Miguel um grande abraço mano muito obrigado pela tua pergunta há muita gente que me pergunta isto e mesmo até tipo se eu penso em comprar a casa etc eu acho que isto lá está é gente que já me acompanha recentemente e não há muito tempo caso vocês não saibam existe o vídeo da minha casa eu consegui comprar esta casa em finais de 2020 se não estou em erro em outubro de 2020 e sem dúvida que estou muito contente e não não penso em morar para o outro lado eu já conheci a Santa Maria da Feira que é a zona em que eu estou a morar e agora conheço muito melhor consegui arranjar aqui bastante pessoal até bem fixe bem bacana novos amigos novas ocupações novos hobbies tipo mesmo em termos tipo da feira em termos de restaurantes é muito bom e eu também moro numa zona super tranquila não tenho razão de que ir chamar eu estou mesmo 5 estrelas ao início ainda tive uns problemas na casa mas foi-se tudo resolvendo está tudo 5 estrelas impecável fizemos o deck e tudo por isso é assim sem dúvida alguma pensar e viver para o outro lado está mesmo fora completamente out as minhas ideias porque já para conquistar esta casa foi um sonho Zé e não foi fácil Próxima pergunta Papi Chicão Junior como vai a situação da casa dos teus pais abraço falando em casa vamos falar então da casa dos meus pais muita gente me pergunta isto e a minha resposta é está foda está muito complicado Zé eu continuo a procurar um apartamento para os meus pais no entanto também tenho um IRS para pagar este ano então eu tenho que esperar até para ver com quanto cachê que um gajo consegue ficar e avançar para um investimento em um aluiar deste tamanho que será para mim no futuro mas agora é para oferecer aos meus pais neste caso muitos de vocês sabem que eu ando à procura de apartamentos já agora se houver aí algum pessoal que trabalha e que venda apartamentos aqui na zona de Santa Maria da Feira podem me contactar no Instagram porque eu estou sempre atento eu tenho uns certos parâmetros como já disse no vídeo tipo convencer um T1, T2 lugar de garagem perto do centro da feira por aí fora mas se alguém conseguir ir trabalhar nesse ramo pode me contactar no Instagram que tenho todo gosto também de dizer porque quanto mais souber lados e casas sempre à venda recentes etc convém aproveitar apesar que neste momento os preços subiram imenso por isso é esperar que venha a inflação a ver se os preços descem um bocadinho porque não está fácil próxima pergunta é do Daniel Daniel o que achas do YouTube português atual? Daniel muito obrigado pela tua pergunta e um grande abraço é uma excelente pergunta eu acho que o YouTube atual está muito fraco comparado a alguns anos atrás ok? não está mal ok? mas comparado a alguns anos atrás está fraco existia imenso conteúdo antigamente mesmo imenso todos os dias vocês viam um grande youtuber para lançar vídeo ou se hoje lançava e eu amanhã lançava outro e depois lançava outro e eu acho que cada vez mais se resume não quantidade mas sim qualidade isto para quem já é da casa e de quem já cá mora e quem já tem o seu público quem não tem tem que ser hardcore mesmo fazer grandes vídeos agora como é que eu acho que está o YouTube? acho que perdemos imensos youtubers ao longo destes tempos e acredito que seja muito pela parte monetária porque muita gente pensa já ganha-se todo mas não sei o quê mas há muita despesa e eu acho que o pessoal nem tem ideia disso se vocês olharem neste caso até para os meus vídeos eu gasto em média para o vídeo tipo 70 a 80 euros como é que é possível Tiago não acredito é fácil eu vou abrir aqui um vídeo random só para vos poder dizer tipo quanto é que castei estão a ver para vocês terem em conta por exemplo quando é os vídeos do Fiverr que eu tratei e estou no Photoshop 100 euros são só para o Fiverr ou mais e depois me apago entre 35 a 40 euros de edição de vídeo ou seja são logo tipo 140 euros num vídeo que não me vai dar 140 euros porque o que importa depois é nós termos um leque de coisas é termos parcerias os casinos por aí fora tudo isso ajuda se vier aqui esconde-escontos temos na Universidade 100 euros o prémio foi 100 euros pimba 100 euros de prémio mais 40 de edição 140 euros estão a ver tipo vários vídeos que vocês possam ver se vocês pensarem ok eles podem terem isto eles tiveram que castar isto e eu acho que há muita gente que não tem noção que casta-se para fazer vídeo mais mais a edição do vídeo e ainda mais a imagem do vídeo ok é tudo pormenores e é tudo gastos mas não fugindo à pergunta o que eu acho do YouTube acho que está mais fraco que há alguns anos atrás não está mal mas sente-se uma diferença mesmo muito muito grande eu acho que o pessoal já não está tanto dentro do YouTube sem dúvida alguma acho que é realmente importante o vídeo cativar as pessoas o pessoal agora segue muito mais pelos vídeos do que por gostar das pessoas mas de qualquer das formas pessoal são 10 anos aqui e eu continuo aqui e vou me manter sempre e uma cena que eu disse mesmo a mim mesmo é o YouTube é sempre onde eu vou dar melhor porque foi o YouTube que mudou a minha vida sem dúvida alguma o meu trabalho a indicação o empenho seja o que for mas foi graças ao YouTube que tudo mudou e eu acho que o YouTube é o que traz mais porque é onde vocês conseguem buscar mais visualizações mais abertura para parcerias mas chegar a mais pessoal etc e o mesmo tendo um milhão de subscritores conseguimos ter ali uma média entre as 80 a 100 mil views o que é excelente em Portugal no entanto ainda existe 20 a 25% das minhas visualizações mensais é de pessoal que nem é subscrito por isso tu se estás a ver este vídeo e queres ajudar não custa nada subscreves aí o canal vais acompanhando quando veus um vídeo que gostes olhe Pedro S. Braga uma pergunta interessante quando foi que realmente percebeste que podias fazer de YouTube a tua vida abraço Pedro um grande abraço muito obrigado pela tua pergunta é uma pergunta interessante que eu gosto muito de responder porque acho que há muita gente que não sabe a minha história ou pelo menos como é que eu me lancei nisto e eu vou-te contar assim muito resumidamente quando eu tinha 18 anos eu tinha reprovado várias vezes na escola porque infelizmente não era a melhor pessoa nos estudos não era por não estudar era por ser um baldas que basicamente é não estudar e eu naquela altura estava no décimo primeiro ano e meio ok estava a meio do décimo primeiro ano e opa a vida não estava fácil em casa nunca passei fome nunca tive dificuldades meus pais sempre me trataram bem sempre tive comidinha na mesa sempre tinha de vez em quando uma coisinha ou outra uma surpresa seja o que fosse mas a vida não era fácil e acontecia muitos precalços naquela altura e era só o meu pai a trabalhar a minha mãe com várias doenças etc tipo nada ajudava e eu com 18 anos tive que tomar uma decisão que é eu saio da escola e vou trabalhar ou trabalho e amo na escola ou vou para o youtube ou youtube e trabalho e eu pá na altura disse só já não estava a gostar do curso eu estava em design gráfico e eu não estava sinceramente a ver muita saída para aquilo e eu chegou ao décimo primeiro ano e meio e eu disse não tenho que ajudar os meus pais tenho que mudar tipo na altura contatei até professores meus e tudo que se tivessem algum emprego que eu ia para qualquer coisa porque eu precisava mesmo de dinheiro para ter em casa para estarmos bem eu e os meus pais então larguei a escola ao décimo primeiro ano e meio larguei a escola fui trabalhar vim para onde? para o mcdonalds do Arravida Shopping não me lembro e não era nada fácil porque aqueles horários era mesmo sendo part time era 6 horas eu entrava a uma hora e saia à meia-noite e depois o autocarro só chegava a uma e às vezes quando eu saia a uma da manhã tipo saia a uma chegava a paragem a uma e dez e o autocarro era às duas da manhã tipo era muito mau mesmo porque eu não tinha carta nem não tinha dinheiro para tirar carta não tinha carta não tinha nada e foi muito mau e eu trabalhei 15 dias apenas no mcdonalds e no espaço desses 15 dias eu andava a conseguir fazer youtube percebem? tipo eu fazia youtube de tarde à noite trabalhava de manhã dormia e esta era a minha vida eu não convivia eu não saia eu não tinha nada eu era acordar PC, PC, PC gravar, gravar, gravar jantar mcdonalds trabalhar, trabalhar, trabalhar chegar a casa a dormir era a minha vida e eu na altura ganhava acho que era 200 euros por mês nesse part time 275 acho que era assim e era muito pouco certo? tipo era muito pouco era um trabalho de escravidão sem dúvida alguma na minha opinião e era um part time muito exagerado e o que é que era bom nesse tempo? era que eu já sacava cerca de 120 130 euros no youtube estão a ver tipo com vários vídeos eu não tenho vídeos todos os dias eu conseguia sacar 120, 130 euros e a minha jogada foi do tipo se eu que não estou a dar o máximo no youtube porque tenho que trabalho e não consigo dedicar-me 100% nem ao trabalho nem ao youtube se eu me dedicar a uma coisa 100% que ela vai render mais youtube e o mcdonalds eu podia me dedicar o que eu quisesse para subir de cargo demora anos e anos e no máximo vai ganhar tipo mais 50 a 100 euros vai dependendo e mesmo assim demora tempo e eu pensei opa vou dar o tiro vou dar o tiro tipo despedi-me logo e foi 100% youtube e vocês veem as minhas vidas antigos eu não tinha qualquer tipo de cuidado seja com a barba seja com o cabelo com a minha imagem eu andava safoda estava uma caga se fosse preciso gravar o pijama fazia tudo que eu queria cabelo todo fudido cara toda cheia de merda cheia de pelo mano era muito cagava mesmo para a imagem só que só focava em trabalho 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 houve 2, 3 anos que eu acho que não me evitam a ver mas foi esses anos que fez com que tudo resultasse e começou a partir daí Zez tipo eu estava a ganhar 100, 120 euros enquanto trabalhava deixei o trabalho depois no outro mês já consegui chegar tipo a 180 euros 200 o que já era ótimo porque já conseguia pagar a internet já conseguia ajudar nas contas da casa tipo a água, luz etc a internet já era só para a minha conta era top depois mais para a frente sempre a dar e eu sempre a fazer mais vídeos a crescer no youtube a ter mais monetização foi altamente porque comecei a conseguir pagar a net pagar a luz pagar a água pagar a renda da casa que na altura estávamos numa casa alugada e quando eu vi que conseguia pagar as contas todas e tipo e o dinheiro do meu pai e da minha mãe era só para comida etc tipo comecei-me a sentir mesmo aliviado e isso deu-me mais motivação para ir trabalhando mais e mais e surgiu assim foi sempre a dar-lhe tal, tal, tal até chegar ao patamar que chegámos hoje e olhem sem dúvida alguma que foi a melhor decisão da minha vida mas bem a parte disto vamos passar para uma próxima pergunta que é da Daniela Guedes mantens sempre uma alimentação boa ou comes o que queres grande pergunta sim senhor é assim eu não controlo a boca é verdade e a minha sorte é eu ter um metabolismo rápido e também tenho tenho uma genética boa na minha opinião eu tenho uma genética boa porque eu como mal que foda tipo não é mal mas é tipo porcaria estão a ver francinhas cachorros molhos de trogarão mas não sei o que cogumelos pizza eu como muita porcaria sem dúvida alguma e tipo não fico 100% gordo também não sou um gajo trincado nem tenho abdominais nem nada disso mas não estou gordo então sem dúvida alguma tipo eu não mantenho uma alimentação boa digamos ou seja não mantenho uma alimentação saudável eu sei que não espero conseguir melhorar isso cada vez mais mas há vezes que eu falo completamente tipo numa semana como 6 vezes merda e é mal e vamos para a última pergunta que é do Riki Domingos como é que sentes que todo o teu trabalho não foi bom e como horas para as tuas conquistas é uma excelente pergunta mano sem dúvida alguma que o meu trabalho não foi bom mas nem é pelo ponto que eu cheguei hoje mano é o ponto de quando eu comecei a receber do Youtube as primeiras vezes quando eu começava a ver que não havia stress em casa por falta de dinheiro não havia preocupação que está a chegar ao final de mês e não há dinheiro percebem eu acho que isso foi o melhor tipo consegui saber que os meus pais deitavam-se e não se preocupavam que o dia a seguir se não havia dinheiro para pagar a renda a tempo ou se não havia dinheiro para pagar uma conta a tempo isso sem dúvida alguma foi a maior satisfação de sempre para mim que foi deixar os meus pais à vontade porque foi como eu vos disse até eu trabalhar não foi fácil sem dúvida alguma e eu acho que isso para mim foi a maior conquista saber que tanto eu como os meus pais todos os dias nos deitamos sem preocupações em que sabemos que amanhã está tudo ok vamos acordar tranquilos não demos nada a ninguém e estamos descansados agora sem dúvida alguma que se viesse um anjinho há 10 anos atrás dizer-me olha Tiago tu daqui a 10 anos vais ter a tua própria casa vais ter os teus dois carros vais ter um setup incrível vais ter um rumo de amigos incrível eu não acreditava não acreditava acho que é bom sonharmos é bom sonharmos e eu comecei a sonhar cada vez mais quando vi as coisas acontecerem e olho para trás tipo com uma felicidade tremenda sabem tipo com um orgulho mesmo tipo saber por tipo eu sou o meu próprio patrão estes anos todos eu fui o meu próprio patrão e acho que acima de tudo está muito aqui está muito na cabecinha e apesar de muita gente criticar os youtubers os influencers etc o que faz parte não dá para agradar a toda a gente eu acho que depende cada um é diferente mesmo aqui seja influencers youtubers para aí fora quando nós somos diferentes cada um nós temos maneiras de pensar mas a gente não somos assim tão burros porque se fôssemos tão burros eu não estava cá há 10 anos percebem? é isso que é a mensagem que eu que eu quero passar é essa tipo vocês às vezes aos olhos de muita gente podem não ser os melhores as pessoas podem-nos deitar abaixo podem criticar etc e isto foi uma mensagem que eu sempre disse aos meus colegas que é se tu tens imensa gente boa a apoiar-te ok porque tipo num vídeo fazes-te de conta 100 mil pessoas viram o teu vídeo custaram a maior parte de certeza porque é que tu vais ligar a meia dúzia de comentários maus que fazem sobre ti até quando tu sabes que a tua própria vida está bem tipo nós temos que saber o bom que fazemos e o bom que transmitimos e se eu sei que a minha vida está orientada eu trabalho bem com as minhas parcerias trabalho bem nos meus vídeos trabalho bem nas minhas lives trabalho bem no meu instagram faço tudo direitinho eu não não preciso estar a ligar a maus comentários é focar-me na mesma no meu trabalho se isto está a correr bem é continuar assim e uma coisa que é muito importante e foi por isso e muita gente às vezes pergunta ah porque é que tu afastaste x ou x pessoa uma coisa que é muito importante é vocês estarem rodeados de pessoas que têm os mesmos objetivos que vocês pensam mais longe não é pessoas que gostam de ficar paradas na vida pessoas que não gostam de trabalhar e pessoas que não gostam que não são ambiciosas eu acho que vocês sem dúvida alguma isto é das melhores dicas é rodearem-se de malta com ambições com sonhos trabalhadoras responsáveis isso é essencial sem dúvida alguma e assim me despeço com esta mensagem aqui dos 10 anos de canal muito obrigado a todos que me acompanham e continuam a acompanhar e olhem só esperemos que venham mais 10 pela frente malta um grande abraço a todos fiquem bem até logo e fui